O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou a reforma administrativa na tarde dessa segunda-feira, com a criação de três novas secretarias e mudança de comando em outras cinco, além de mudanças em quatro passas que vão passar por uma reformulação. O anúncio foi feito em entrevista coletiva no Palácio Rio Branco, centro de Manaus. Foram criadas as secretarias da Controladoria Geral do Município, CGM, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Manaus, AGMAM, e a Secretaria Extraordinária de Articulações Políticas, SART. Cinco secretarias tiveram mudanças de comando. Na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, antes comandada por Alexandre Moraes, assume o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota. Na Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, CEMEF, Lourival Litaife Praia assume o lugar antes ocupado por Ulisses Tapajós. Na Secretaria Municipal de Saúde, CENSA, que era comandada por Homero de Miranda Leão, assume Marcelo Alves. Na Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, sai o coronel Aldo Albuquerque e assume o vereador Marcelo Alexandre. Na Manaus Previdência, Isa de Castro Albuquerque assume, no lugar de Marcelo Magaldi. O vice-prefeito de Manaus e novo secretário de Infraestrutura do município, destacou a parceria com o Exército para obras de recapeamento na cidade. Nós não podemos, nesse momento, ser insensíveis, né? E não perceber que realmente nós temos muitos problemas na cidade de Manaus. Mas, através do trabalho, da dedicação, nós vamos, se Deus quiser, no curtíssimo espaço de tempo, dar uma resposta à altura do que espera a cidade de Manaus. A reforma também efetiva a implementação do Fundo Social de Solidariedade, FSS, que será presidido pela primeira-dama, Elizabeth Valeico. Que ela possa trabalhar todo o capital privado, nas parceiras públicas privadas e também concessões generosas, que sejamos possíveis de captar. Então, estamos também com alguns secretários novos, estamos com outros reafirmando todo o seu desejo de permanecer na luta ao nosso lado. E eu tenho uma missão, para mim, a última missão que eu posso ter na vida pública, é fazer uma grande manaua. E a Fundação Emoã está com o estoque de sangue baixo. Por isso, as campanhas são intensificadas para atrair novos doadores. Sala de espera vazia. Cena comum nos últimos dias no Emoã. O movimento fraco tem refletido no estoque de sangue. Hoje, apenas 500 bolsas foram armazenadas, abaixo da quantidade mínima ideal, que seria de 800. Nós precisamos manter uma meta de 800 bolsas no estoque de sangue para disponibilizar para a rede hospitalar pública e privada. E assim, a participação de todos é fundamental. De acordo com a direção do Emoã, manter o estoque abastecido é uma medida de segurança em casos, por exemplo, de acidentes de trânsito, vítimas de violência ou cirurgias. Sem a quantidade ideal de sangue, não tem como atender essas ocorrências e coloca a situação dos pacientes em risco. Não está crítico, mas está fora da nossa meta, que é 800 bolsas por dia. E a gente precisa manter o estoque regular a fim de evitar qualquer tumulto lá na frente. Seja por uma catástrofe, seja por um acidente de trânsito, seja por um surto de alguma outra doença que apareça. E nesse sentido, o estoque precisa estar abastecido para que a gente não tenha surpresas na frente. Hélio doou sangue pela terceira vez, mas hoje foi por uma causa específica. Bom, eu vim hoje doar pelo pedido da minha tia, que vai se operar amanhã. Mas é importante, não é só quando houver a cobrança, né? Você precisa doar, ser consciente de que muitas pessoas estão precisando de sangue. Para ser um doador, é necessário idade mínima de 16 anos com autorização dos responsáveis e idade máxima de até 60 anos. É preciso ter em mãos documento com foto, não ingerir bebida alcoólica no dia anterior e dormir pelo menos seis horas. Os atendimentos aos indígenas venezuelanos começaram hoje no Posto Avançado de Saúde na rodoviária de Manaus. No local, vão poder ser feitos exames e consultas. Essa é a terceira ação de saúde realizada com os indígenas venezuelanos. Para Neto, o atendimento aqui é melhor do que na Venezuela. Venezuela estava morrendo com o muchacho. Quando chegou aqui em Manaus, já o muchacho estava vivo. Mas como eles ainda vivem nas ruas e moram em barracos improvisados, a situação ainda é preocupante. Uma criança venezuelana morreu na semana passada com insuficiência respiratória causada por pneumonia. O filho de Alex também pegou a doença, mas ele conseguiu ser atendido e foi internado. Agora, os dois voltaram à nova unidade de saúde para continuar o tratamento. Aqui vai ser o primeiro contato dos médicos com os refugiados e todos poderão fazer exames, consultas e, em alguns casos, encaminhados para hospitais da capital. A gente sabe que todos os dias chegam novos ônibus com novas pessoas aqui. Então, elas precisam ser avaliadas, elas precisam passar por um processo de triagem. E, a partir disso, a equipe faz o encaminhamento não só para a rede da ciência, que é a atenção primária, quanto, quando necessário, para outros níveis de atenção da Suzano. Mas a dificuldade dos médicos é que imigrantes deixam os filhos pequenos sozinhos nas barracas. E, quando eles precisam ser levados para outros hospitais, os responsáveis não estão presentes. Como este menino de três anos. Ele estava com febre, vômito e diarreia. Mas os pais não estavam com ele, só a irmã adolescente. Muitos deles saem aqui da rodoviária, vão ao centro, ou alguns outros sinais. E as crianças ficam sozinhas ou acompanhadas de outros menores. Então, no momento em que há necessidade de levar para um pronto-socorro, ou para outro atendimento em uma unidade de saúde, nós não temos um responsável ao lado. Mas, além das preocupações com a saúde das crianças, tem muitas grávidas que nunca fizeram o pré-natal. Além das crianças, a gente também tem a preocupação com as mulheres grávidas, que chegam, muitas delas nunca passaram por uma consulta pré-natal. Então, isso é um risco muito grande, que a ciência considera. E, além disso, também temos um número grande de idosos. Também isso nos preocupa. Segundo a SEJUSC, 485 venezuelanos estão em Manaus, acampados na rodoviária, no centro e na zona leste. As ações de saúde fazem parte do plano emergencial desenvolvido em conjunto pelo governo e prefeitura. O posto avançado de saúde deve ficar na rodoviária de Manaus até que os venezuelanos de lá sejam alojados aqui para este prédio, onde funcionava o jovem cidadão, na zona leste da capital. Essa também foi uma medida emergencial para retirar os venezuelanos das ruas de Manaus. O prédio já começou a receber os reparos de troca de telhas, pintura e fiação elétrica. O prazo é que o prédio seja entregue em 10 dias. E a polícia prendeu hoje 500 quilos de maconha do tipo skank na tarde de segunda-feira em um lava-jato na Vila Marinho, compensa a zona oeste da capital. Um homem de nome não divulgado foi preso. A apreensão aconteceu durante uma operação conjunta do DENARC, CEAI, Grupo Fera e da Polícia Militar. A droga pertencia a um traficante conhecido como Celso. Se é suspeita, é que o carregamento chegou a Manaus neste fim de semana. Em instantes, duas pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito em Manaus. E amazonenses são convocados para a seleção brasileira de basquete daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho